Bom dia família, graça e paz, o óleo da alegria, o óleo do refrigério, da renovação esteja sobre todos, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Elvia, alegria, renovação, graça, virtude aí, Sérgio, Sil, Renan, que alegria poder estar aqui com a família, com os irmãos, ser renovado, inspirado, graças a Deus, bom dia pra todos aí, e privilégio a gente poder começar mais uma semana aí, em nome de Cristo Jesus, eu vi aí, Elvia, que festa menina, meu Deus do céu, coisa mais boa, alegria, viu, eu fico muito grato a Deus assim, você tá sendo cercado assim, de tanto cuidado, né, e a gente conhece o seu coração, e o tanto que você sempre prezou pela alegria, pelo contentamento, pela celebração, e Deus tem te cercado, né, nesse ambiente, tem te mergulhado nesse ambiente, muito bom, graças a Deus, um tempo especial, começar mais uma semana, né irmãos, uma semana de primeira, não começa na segunda, então estamos aqui pra poder estabelecer, identificar, discernir princípios que sejam pilares, né, que sejam colunas de referência aí na nossa caminhada, sempre lembrando que nós estamos firmados no fundamento, no princípio, que é o amor de Deus, e a partir da fundamentação, a partir de que nós somos arraigados, né, somos ligados, somos enraizados no amor de Deus, esse amor vai se revelando, vai se expressando, vai ganhando corpo e forma, através dessas colunas, desses pilares que nos dão sustentação, e é isso que a gente fica procurando aqui, buscando em Deus, discernindo, a cada semana, a cada domingo, a gente quer discernir aquilo que vai dando amparo e direção pra nossa vida, amém? Graças a Deus, estamos aqui, em casa, a Lana está aqui já, vocês viram ela passando aí atrás aí, nós estamos aí, ó, maravilha, bom dia, bom dia, todo dia eu estou aqui, gente, eu sei, pois é, mas hoje nós estamos aqui de novo na cozinha, porque estamos hospedando aqui a família do exultante, do extrapolante, do transbordante, Matheus, o noivo, Matheus hoje é o noivo, ontem foi o dia, né, dele sacramental, noivado de lá, trocar as alianças de compromisso, então é muito bom poder receber os pais dele aqui, as irmãs, cunhado, muito especial, e vamos ter uma palavra de oração, e quero mandar um abraço aqui, assim, longo, demorado, pro meu amigo Cláudio, e também pro meu amigo Gilberto, que fizeram aniversário aí, é, de sexta pra sábado, aí, estão aniversariando, então vai um grande abraço aí pros dois, e ontem a gente não teve, né, nossa, não tem live aqui no sábado, então fica aí o abraço pra ambos aí, e que Deus os fortaleça, os renova, são amigos tão queridos de caminhada, amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo renovar da tua misericórdia, essa misericórdia se renova a cada manhã, e obrigado por essa renovação de misericórdia na manhã das manhãs, que é o primeiro dia da semana, é a manhã das manhãs, porque é o tempo da gente estar sempre discernindo, entendendo, amadurecendo, consolidando, firmando, discernindo, ó Deus mesmo, assim, entendimento e submissão, aquilo que é a vontade do Senhor, pra que a cada semana a gente possa cumprir ciclos de transformação, de evolução, de maturidade, de ocupação dos espaços que o Senhor quer que a gente ocupe, que a cada semana seja tempo de amadurecimento, de discernimento, ó Deus, de conclusão, nós possamos concluir a cada semana aquilo que é uma etapa da nossa caminhada com o Senhor, então por isso a gente quer começar bem mais um ciclo de dias, em que nós vamos aplicando a Deus, vamos dando forma e expressão àquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração, no nome de Cristo Jesus o Senhor, ó Pai, amém e amém, graças a Deus. Então, amados, hoje eu quero compartilhar com vocês, a partir do que está lá em Provérbios, no capítulo 27, e diz assim, é só um versículo, Provérbios 27, 17, Como o ferro que se afia, que se aguça, que se amola, assim o homem afia o rosto do seu amigo, assim o homem afia a vida, o rosto, a face, o testemunho do seu amigo. Aqui no interior do Brasil, a gente não fala afiar, a gente fala amolar mesmo, então eu queria hoje compartilhar sobre o princípio da amolação, o quanto que é essencial as relações que nos amolam, que nos afiam, que nos aguçam, que nos ajudam a serem cada vez mais afiados, mais eficazes, mais certeiros, mais contundentes naquilo que é a nossa vocação e o nosso propósito. E muitas vezes a gente não quer ser afiado porque a gente não quer essa amolação, então a gente não quer ser amolado, a gente não quer ser muitas vezes constrangido, a gente não quer relações que em algum momento nos resistam, e é muito difícil mesmo, a gente precisa de muito discernimento para entender essa pressão, essa tensão, situação, esse esforço que se estabelece a partir de circunstâncias, situações e realidades que Deus usa para nos oferecer um nível de resistência necessária que vai nos aprimorar, que vai nos melhorar. É bom a gente sempre lembrar que quando alguém está oferecendo essa resistência a nós, nós também estamos oferecendo resistência. Então, é interessante que quando você passa um ferro no outro ferro, esse processo imprime pressão em ambos os lados, ele imprime desafio, esquenta, tensiona, limpa e desgasta, há um desgaste, para você amolar, para você afiar uma ferramenta, então há um desgaste, há um aparente dano, uma aparente perda, então você vai ter lá as limalhas, você vai ter aquilo que sobra da amolação, e muitas vezes a gente entende tudo isso como uma coisa negativa, porque nós queremos a comodidade, nós queremos a facilidade, nós queremos o conforto, nós não queremos constrangimento, a gente quer sempre aprovação em todas as coisas e não resistência, mas Deus colocou isso na nossa vida, e isso é antes do próprio pecado, existe uma coisa presente na lei da natureza, que são as forças de atrito, de resistência, isso é muito interessante, porque o princípio da amolação, o princípio da afiação, ele aplica essa força presente na natureza, que é o atrito, é o atritar, o atritar, ele é a lei, ele é o princípio que vai amolar, mas também é o princípio que vai direcionar, que vai suportar, que vai resistir, não fosse o atrito, a gente não conseguiria fazer uma curva, não fosse o atrito, todos nós estaríamos em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a gente não conseguiria fazer as curvas do caminho, a gente não conseguiria fazer as conversões, as mudanças necessárias, que muitas vezes o ambiente, o dia a dia nos impõe, não fosse uma força de resistência, não fosse um atrito, não fosse uma coisa que aquece, então quando você faz uma curva, os pneus do carro aquecem, o atrito que permite você ganhar ou perder velocidade, ele produz um certo desgaste no processo, então não fosse o atrito, a gente não conseguiria subir, não fosse o atrito, a gente não ia descer, a gente ia escorregar, então a gente não teria essa condição de controlar os processos, a gente viveria processos totalmente descontrolados, na curva, na subida, na descida, então a resistência do amigo é o apoio que te faz subir um degrau, a resistência do amigo é o apoio que te faz descer um degrau, a resistência do amigo é que nos dá condições de fazer uma curva, de frear, a resistência do amigo também é o que nos dá a condição de acelerar, sem esses processos resistentes, sem esses lugares de apoio e que muitas vezes são constrangedores porque imprimem força um no outro, então a gente não conseguiria viver os processos que nós temos que viver na vida, haveria uma uniformidade, haveria uma constância, mas nós estaríamos totalmente impedidos de direcionamento, de transformação, de mudança, então você pensa, ah, mas seria fantástico um movimento retilíneo uniforme, eu iria continuar em velocidade constante e sem mudar, é bom, você imagina isso pensando que se pudesse estar na direção certa, mas e no momento que eu estivesse na direção errada, eu também estaria no movimento retilíneo uniforme de desgraça, eu estaria caminhando para desgraça, eu estaria caminhando para o absoluto fracasso sem qualquer condição de redirecionar isso, então se eu não encontrar no meio do meu caminho uma resistência que me permita redirecionar, redimensionar, quantificar, reorientar esse processo, então eu poderia estar fadado a um dano ainda maior, e tudo isso vai esquentar, a chapa vai ficar quente, né, isso vai causar perdas, nós vamos olhar no chão e o chão vai estar sujo lá de limalhas, de resíduos que foram tirados da nossa vida, e eu não posso computar aquilo como dano, eu tenho que computar aquilo como custo, a limalha que fica no chão, o resíduo, o pó do atrito não é dano, é custo, é o que a relação custa, é o que o aperfeiçoamento custa, é que a qualificação custa, é o que a transformação custa, o que a vida custa, em nome de Cristo Jesus o Senhor, então nós não temos que nos melindrar, nós não temos que nos ressentir dessas realidades, as verdadeiras amizades, os relacionamentos maduros, os relacionamentos proativos, os relacionamentos provocativos, provocacionais, os relacionamentos que nos ajudam no cumprimento da nossa vocação, são relacionamentos de atrito, de resistência, não são relacionamentos de oposição, e é para isso que a gente precisa ter uma sensibilidade, nós precisamos ter sensibilidade para saber aquilo que se opõe e aquilo que resiste, então para a gente não ir perdendo lentamente em nome da comodidade, em nome da facilidade, a gente ir perdendo lentamente a eficácia, pessoas que não se deixam amolar, pessoas que não amolam, sem perceber elas vão perdendo a eficácia, a palavra de Deus diz aqui também em provérbios que o machado, de tanto ser aplicado no seu uso, ele perde o corte, e isso exige com que a gente imprima mais força, isso quer dizer o seguinte, o machado de tanto ser usado, ele pode virar uma marreta, e às vezes em lugar de cortar ele esmaga, e a gente não percebe isso na nossa vida, às vezes por não aceitar processos de afiação, de amolação, por ser resistente, aquilo que pode nos aprimorar, por ter o preconceito da facilidade, o preconceito da comodidade, a gente daqui a pouco não está cortando, está esmagando, está batendo, está ferindo, está rachando, porque nós perdemos o corte, nós perdemos o fio, a sensibilidade, porque nós nos poupamos de relacionamentos que poderiam estar constantemente nos amolando, nos afiando, nos aprimorando, e mantendo a nossa eficácia para aquilo que de fato a gente foi vocacionado, então eu queria nessa manhã estimular todos nós aqui, estimular irmãos e irmãs, a ter o coração aberto, sensível, né, a ter o entendimento transformado, no sentido de entender que relações que nos constrangem são essenciais, né, a manutenção, a preservação da nossa eficácia, e aí nós temos que saber discernir o que que é o constrangimento que nos aperfeiçoa e o comprometimento que nos impede, então nós não podemos deixar que alguma coisa dê passe de constrangedora a comprometedora, porque aí está ferindo a vocação, aí não é para, aí não é o atrito necessário para você fazer uma curva para acelerar ou para, para, para desacelerar, aí é uma colisão, é uma colisão, então saiba-se desviar das colisões, e para desviar das colisões, nós vamos ter que saber administrar bem os constrangimentos, né, então assim, a gente vai ter que saber administrar bem, às vezes é uma situação constrangedora que nos ajuda a evitar uma colisão, então não fosse o atrito, eu não conseguiria me desviar de uma colisão, não fosse a ajuda às vezes de quem me resiste, eu estaria constantemente à mercê daqueles que se me opõem, vou repetir, não fosse a ajuda dos que me resistem, eu estaria fadado a ser destruído e impedido por aqueles que se me opõem, então muitas vezes é esse, esse entendimento maduro, equilibrado e sabe das resistências, que faz com que a gente não seja impedido, com que a gente não viva colisões, então são pessoas, é isso mesmo, então são pessoas que querem viver em movimento retilíneo uniforme, são pessoas, que é, eu também, é isso aí Silvio, então são pessoas que às vezes querem essa comodidade de começar uma coisa e não ter nenhum tipo de resistência na coisa que começa, e não ter nenhum tipo de desafio, né, de constrangimento, às vezes a gente pensa que Deus vai nos abençoar para começar um trabalho, uma coisa, e que aquilo vai ser cortar manteiga com faca quente, né, então tá vendo, às vezes para não ter que amolar a faca, a gente prefere esquentá-la, e aí então a gente quer viver essas situações cômodas, e aí não se apercebe de que nessa busca de comodidade, de conforto, de tranquilidade, a gente acabou se predispondo para as colisões, né, para os desastres, então essa falta da resistência positiva que nos ajuda no residenciamento, tem muita gente caindo no abismo, tem muita gente trombando de frente, né, tem muita gente escorregando na curva, por quê? Porque não encontra na vida pontos de resistências que nos ajudem, né, a redirecionar, a redimensionar, e então a ressignificar aquilo que Deus nos chamou para viver e para fazer, amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, nossa esperança é que esse princípio aí ajude, busque, busque relacionamentos que às vezes você até já, já desprezou, né, às vezes tem pessoas que eram o seu amigo mais fiel e às vezes você se cansou dele ou dela e disse, não, é muito, e às vezes era essa pessoa que estava lá te ajudando e te dando a referência necessária para que a sua vida não se confundisse, né, então em nome de Cristo Jesus volta lá, né, e busca, devolve para a sua vida esses relacionamentos desafiadores, né, esses relacionamentos amoladores e vai viver a santa e bendita amolação de Deus que são os amigos verdadeiros, os amigos sinceros, os amigos honestos, que nos resistem quando a gente precisa ser resistido, que nos impulsionam quando a gente precisa ser impulsionado, mas também que nos seguram quando a gente precisa ser segurado, né, então não fosse eles a vida não teria essa dinâmica, não teria essa, 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 essa variação constante, né, de ritmo e velocidade tão necessário para que a gente possa atravessar esses territórios, esses terrenos tão acidentados, a gente pudesse ter a sabedoria de se desviar daquelas situações que ao fim poderiam comprometer todo o seu processo, amém? Em nome de Cristo Jesus, Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, né, a gente possa abraçar isso com alegria, com gratidão, agradecer o Pai por essas dificuldades, agradecer o Pai por esses constrangimentos, amém? Tão essenciais na nossa vida, que é puro movimento, então um forte abraço, fica na paz, uma semana com muito atrito aí, então eu quero deixar uma palavra de benção para todo mundo hoje, que você viva uma semana de muita amolação, né, que o Senhor permita momentos de muita amolação aí na vida de todo mundo, tá bom? Forte abraço, fica na paz, um beijão. Forte abraço, fica na paz, um beijão. Obrigado.